Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o provedor só é obrigado a fornecer identificação do usuário por meio do IP, que é o número que cada computador logado na internet possui. Um cidadão ajuizou uma ação de obrigação de fazer contra a Microsoft e três provedores após ter se sentido ofendido por outros usuários da internet. Ele pediu fornecimento dos dados pessoais dos titulares de algumas contas de e-mail. O homem ofendido afirma ter sido alvo de preconceito e queria entrar com um processo criminal e indenizatório. Por isso, precisava dos dados dos internautas. A sentença mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Microsoft a fornecer os dados pessoais. No STJ, a Microsoft alegou que o acórdão violou o marco civil da internet e os ministros da terceira turma deram provimento ao recurso especial. Segundo os magistrados, os provedores de aplicações não são obrigados a armazenar dados que não sejam os registros de acesso expressamente apontados pelo marco civil da internet, como os únicos que eles devem manter para eventualmente fornecerem juízo. A relatora ministra Nancy Andrigue destacou ainda que para cumprir a obrigação de identificar os autores de conteúdos considerados ofensivos por terceiros, basta ao provedor fornecer o IP, que é o número de identificação que cada computador possui para ser encontrado na internet, correspondente à publicação indicada pelo interessado. Legenda Adriana Zanotto